Fique em dia com a notícia, a difusora passa a apresentar Rádio Comunidade, o mais completo programa de entrevistas e debates, Rádio Comunidade. Boa tarde, meio-dia e doze, nós estamos chegando, hoje é quarta-feira, hoje é dia doze do mês de abril do ano de dois mil e dezessete. Hoje, agradecendo você que nos acompanha através do 560, muito obrigado por sua audiência, você que através da internet Brasil, mundo afora também nos acompanha no difusoranews.com.br, é para nós também um prazer podermos estar contigo aqui neste espaço. Bom, e hoje o programa é um pouquinho diferente, hoje nós estamos recebendo com muito prazer para bater um papo conosco e levar informação para você desta semana, de forma especial, aos católicos. Nós vamos falar sobre Semana Santa, vamos falar sobre Tríduo Pascal, que já tem aí o seu momento de início, e para falar sobre Semana Santa, eu recebo o Frei Ederson de Quiroz, ele que é membro da paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio, e vai falar um pouquinho para a gente sobre essa simbologia deste espírito, o qual nós estamos vivenciando, de forma especial, aos católicos, que é a Semana Santa. Ô Frei, boa tarde, é para nós um prazer termos o senhor aqui, e já de antemão, eu já o questiono, qual que é a importância de celebrar a Semana Santa, hoje? Boa tarde, José Antônio, boa tarde aos ouvintes da Rádio Difusora, é uma alegria grande poder participar com vocês, nesta tarde de quarta-feira, nós estamos na Semana Santa, e você nos fez, José Antônio, essa pergunta, sobre a importância de celebrar a Semana Santa, hoje. A Semana Santa, ela nos traz todo o contexto da nossa salvação. Jesus, que foi entregue à morte pelos judeus, pelas suas opções, pelo modo de revelar a misericórdia de Deus, pela maneira de estar entre os pobres, os sofridos, os pecadores, conduz-nos à vida eterna, passando pela cruz. Celebrar a Semana Santa, hoje, é um resgate, um resgate de toda esta história, de Deus com a humanidade. Mas é também um desafio, porque para muitos, inclusive cristãos, a Semana Santa tornou-se um feriado prolongado, onde se refugiam nos sítios, nos ranchos, para descansar. Mas a Semana Santa não deveria ser esse espaço que as pessoas hoje estão dando, ocupando o lugar de Deus durante esses dias, e que somos chamados a celebrar a Semana Santa. Para nós, o importante é refontizar a nossa vida, refontizar a nossa fé, voltando aos valores que herdamos de Jesus Cristo. O verdadeiro cristão, ele não faz uma pausa de descanso da Semana Santa. Ele mergulha no mistério do Cristo, da sua paixão, da sua morte, procurando vencer em si mesmo aquilo que é contraditório à vida do cristão, buscando assemelhar-se ao Cristo ressuscitado. Portanto, celebrar a Semana Santa se torna fundamental para quem verdadeiramente quer seguir Jesus, se diz cristão e quer testemunhar o Evangelho da vida. Eu falei falando em Tríduo Pascual, no que consiste o Tríduo? O Tríduo Pascual, ele tem início com a celebração do Lava Pés, da instituição da Eucaristia, do Mandamento Novo, na quinta-feira à tarde ou à noite. Ali se dá esse mistério do Filho de Deus que se abaixa, lava os pés, e diz que aqueles que querem segui-lo, devem fazer a mesma coisa. Ou seja, Jesus nos institui na celebração do Lava Pés, em lavadores de pés. Ou seja, em servidores das pessoas, da comunidade, da vida onde ela é sofrida. Ele institui a Eucaristia, se deixa como alimento para a nossa caminhada, pois cada vez que o comungamos, nós o geramos em nós, mas também somos gerados nele. A comunhão, ela tem essa dupla dimensão. Nós nos tornamos concorpóreos e consanguíneos de Cristo, e o Cristo que assume a nossa corporidade, a nossa humanidade, dando um sentido novo para a nossa existência. E ainda, Jesus deixa o mandamento novo que deve iluminar a nossa vida, que é o mandamento do amor. A celebração de quinta-feira, se prestarmos bem atenção, ela termina sem a bênção final, porque ela vai continuar na sexta-feira, quando a igreja reúne, às quinze horas, ou no horário mais favorável, para celebrar a paixão, fazer a oração universal, que são preces para as diversas circunstâncias da vida da humanidade, e ali recebemos a Eucaristia. Eucaristia que foi consagrada na noite da quinta-feira, pois na sexta-feira da paixão é o único dia em que não se celebra a Santa Missa, pois Cristo está morto, estamos celebrando a sua paixão, sua morte na cruz. E ainda adoramos a cruz de Jesus, pois dela é que brota, que emana, toda a salvação. Portanto, o coração da sexta-feira da paixão é esta celebração das quinze horas. Nós nunca deveríamos substituí-la por uma caminhada, por uma via sacra, ou pela procissão do enterro. Ela é muito importante. A procissão do enterro, que geralmente acontece na noite da sexta-feira da paixão, é um ato devocional, ele é importante, mas ele está subjugado àquele outro ato da celebração das quinze horas. Às dezenove horas, ou mais cedo, ou mais tarde, as comunidades se reúnem recordando essa realidade que toca tão de perto a nossa vida, que é a realidade da sepultura, como nos machuca, como nos incomoda, como nos entristece, essa realidade da morte. E aqui, o importante é a gente ter em vista que o Filho de Deus se associou a nós naquilo que há de mais temeroso na nossa vida, que é a morte. A partir da morte de Jesus, ninguém mais morre sozinho. Cada um que morre, é Cristo que está ali presente, é Cristo que está tomando nos seus ombros aquela vida e conduzindo-a ao Pai. Portanto, isso nos dá uma esperança muito grande diante desse mistério que muitas vezes nos assombra. ao mesmo tempo, a celebração do enterro, ela nos recorda as muitas vidas ceifadas da violência, nesse mundo da droga, das guerras, nesta devastação da natureza, quantas mortes em todo o cosmo, em toda a criação. e nós não podemos ser discípulos da morte, nós somos discípulos da vida. E a celebração da sexta-feira, ela também termina sem a bênção, porque ela vai continuar em uma outra celebração, que é a Vigília Pascal e a celebração do Domingo de Páscoa. Aí sim, teremos a bênção. A celebração da Vigília, ela é de suma importância. Nela, ouvimos o relato das Escrituras sobre toda a criação, projeto de Deus. Ali, renovamos os nossos compromissos do batismo, ali, nós assumimos esse seguimento do Cristo ressuscitado, celebramos a Eucaristia, somos mergulhados nesse mistério da ressurreição de Jesus, ela que vai se dando também na nossa vida, quando nós procuramos viver, de fato, como ressuscitados. E no Domingo, como continuação da Vigília Pascal, celebra-se esse grande dom da Páscoa, da passagem, da morte para a vida, da ressurreição de Jesus, e da nossa ressurreição em Jesus. Portanto, celebrar o Tríduo Pascal é mergulhar no coração da espiritualidade cristã, mergulhar no coração da fé católica. Isso é muito importante, e isso não pode ser substituído por alguns dias de passeio, de recreação, que, noutro momento, caberá esse descanso. Mas aqui, nós somos chamados a um outro descanso, o descanso na fé, o descanso no coração de Deus, esse encontro profundo com o Senhor. Portanto, querido ouvinte da Rádio Difusora, não troque a Semana Santa, não deixe de participar do Tríduo Pascal, por outra proposta que lhe for feita. Esse tempo tem que ser reservado para Deus em nossa vida. Frei, vamos falar agora da campanha da fraternidade. Campanha da fraternidade e Páscoa. Qual que é a relação entre uma e outra, Frei, se é que a gente pode dizer? Zé Antônio, muito bem lembrado, a campanha da fraternidade e sua relação com a Páscoa. Esse ano, a igreja nos colocou diante de um tema muito atual, que é a questão dos biomas, bio-vida, homas-conjuntos, conjuntos de vida. Portanto, os biomas são essas realidades do meio ambiente onde nós vivemos e de onde tiramos ali o sustento para a nossa existência. E esses biomas hoje estão profundamente ameaçados. Aqui na nossa região é o bioma do Cerrado, que foi praticamente devastado e que hoje quase não se vê deste bioma, mas que é preciso ter uma atenção especial, porque no caso do bioma do Cerrado, ele é o grande captador de água para o Aquífico Guarani, que é o reservatório de água de quase todo o Brasil. A campanha da fraternidade, ela está intimamente quando dizendo da natureza, do meio ambiente, dos biomas, relacionados com a pessoa de Jesus. Na carta aos Colossenses, nós ouvimos de São Paulo que tudo foi criado por ele no céu, na terra, o visível, o invisível. Tudo foi criado por ele, para ele. Nele, tudo tem a própria consistência. Ele é a cabeça de tudo, ele é o primeiro. inteiro. Então, é preciso a gente ter uma visão do que chamamos na teologia do Cristo cósmico. Ou seja, todo o cosmos, ele nos revela o Cristo. Nele, podemos encontrar o Cristo. No fogo, podemos vê-lo como a luz do mundo, na planta, como o rebento, o broto novo de Gessé, na água, o Cristo, água viva, e assim por diante. Todo o cosmos nos revela o Cristo. E quando nós agredimos o meio ambiente, nós estamos agredindo o corpo místico de Jesus. A natureza é a expansão desse corpo místico de Jesus. E quando nós poluímos, devastamos, maltratamos o ambiente que nós vivemos, nós estamos ferindo, chagando o corpo de Jesus. portanto, o nosso compromisso com a preservação do meio ambiente decorre da nossa fé, pois nós queremos que o corpo de Cristo seja também guardado com carinho. Nós deveríamos, Antônio, ter para com os biomas, o meio ambiente que a gente vive, o mesmo cuidado que nós temos com a Eucaristia, que fica no Sagrado, diante da qual dobramos os joelhos. Deveríamos também ter uma reverência de sacralidade com a natureza, o meio que a gente vive. Deveríamos dobrar os joelhos e como São Francisco rezar e cantar, mãe terra, irmã lua, irmão sol, irmã água, irmão peixe, irmã flores, tudo se torna em São Francisco Sagrado, porque tudo tem esta relação com Cristo ressuscitado. Portanto, é importante esta relação de reverência com a criação. Tá bom, Frei, eu quero muito agradecê-lo por ter tirado esse tempinho na sua corrida, agenda, para bater um papo conosco aqui na tarde desta quarta-feira. Muito obrigado, uma excelente semana santa para o senhor também. Eu agradeço José Antônio a participação no seu programa nesta tarde de quarta-feira, desejo a você e aos ouvintes uma feliz e santa Páscoa, que cada um possa mergulhar profundamente no mistério do Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Um abraço, fiquem com Deus. Meio dia e vinte e nove, vem aí o Jornal da Itachéia, a todos um abraço, boa tarde, amanhã estaremos de volta a partir do meio-dia e sete. Até lá, boa tarde.